Alô, Macumbaria com os queridos! Aqui é Ju de Passos no canal Macumbaria, Macumbaria Produções Artísticas. Hoje com meu amigo Ogã, Ninho de Anção! Ai, quanto tempo, meu Deus! Tudo bem, Ninho? Tudo certo. Então tá, então ó. Tirando, né? É, tirando as coisas ruins, tá tudo bom. Gente, mês dos caboclos, né? Mês de Papai Oxóssi. Estamos aqui saravando os caboclos e caboclas da Jurema. Se você não é inscrito nesse canal, clica no sininho de notificações, se inscreva, compartilha esse axé com o povo. E deixa aí nos comentários também qual é o caboclo ou cabocla que você gostaria de ver saravado aqui, né? Acho que é legal a gente colocar isso, né? Então hoje a gente vai saravar a cabocla Jurema da Cachoeira. Muito pedido aqui no canal, né? A gente já fez a cabocla Jurema Flecheira algumas vezes e agora pediram bastante a Jurema da Cachoeira, tá? Ponto aí passado pelo meu querido amigo Marcos Saldanha. Um beijo. Beijo pra todo mundo aí do seu terreiro também. E vamos saravar a cabocla Jurema. O que, cabocla? Ela é Jurema, sua terra é formosa. Salve Oxóssi lá na mata. Salve meu pai Oxalá. Ela é Jurema, ela vem da cachoeira. Traz a força da pedreira para os filhos ajudar. Ela é Jurema, sua flecha tem estrelas. Que clareio a Jurema. Quando atira, sua flecha é pra filho iluminar. Ela é Jurema, sua flecha é pra filho iluminar. Ela é Jurema, sua terra é formosa. Salve Oxóssi lá na mata. Salve meu pai Oxalá. Ela é Jurema, sua flecha tem estrelas. Que clareio a Jurema. Quando atira, sua flecha é pra filho iluminar. Ela é Jurema, sua flecha tem estrelas. Que clareio a Jurema. Quando atira, sua flecha é pra filho iluminar. Beijo e aquele axé! Beijo e aquele axé!